mostrar pra vocês aqui como é que é aqui a pescaria começo aqui da pescaria aqui que nós vamos agora puxar as caçoeiras mostrar aqui como é que o menino aqui dorme ó onde é que eles dormem tá aqui um e tá aqui o outro dormindo estão todos dois aí enrolados aí, e agora nós vamos começar a puxar as caçoeiras pra ver o que tem aí das redes mostrar aqui a imensidão desse mar maravilhoso como é que é o amanhecer do dia aqui em alto mar estamos aqui a dez quilômetros e quinhentos metros da praia da onde nós saímos é a distância ver se dá pra ver a praia como é linda aqui no mar viu oi 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 oi